Baby, I like your style Salve, salve, pessoal! Bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do... Ah, bloquinho! Pessoal, ai, ui, ai, eu tive uma ideia muito boa pra hoje Tive uma ideia muito da boa Então acompanha esse vídeo até o final Já deixa o like no vídeo Se você for novo, seja bem-vindo E é isso Gente, sabe o que eu vou trabalhar hoje? Vocês sabem o que eu vou fazer hoje? Hoje é dia de invadir casas aqui em Brookhaven E eu decidi que vou invadir da seguinte forma Toque, toque, toque É a mulher que vai matar os insetos na sua casa Ou sendo mais específicas, formigas, né? Tá tendo muita formiga na cada pessoa Aí eu vou ter que invadir a casa dela pra pegar as formigas E talvez pegar o cofre, né? A gente vê lá o que que vai acontecer Mas agora sim, mais informações do para Brookhaven! Ai, 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 ai É Natal, é Natal, é Natal. Eu amo a época de Natal, gente, porque fica uma paz, sabe? Uma paz. Carreta da alegria, 5 reais apenas. Super caro, viu, querida? Vamos pro nosso trabalho de hoje. Gente, eu odeio, gente. Se tem uma coisa que me machuca, dói meu coração, é quando alguém tenta passar por cima de mim de carro. Gente, não tenta. Não tenta passar por cima de mim de carro. Porque não dá certo isso aí. Cheguei, cheguei, cheguei. Tinguindong, 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 tinguindong. Que que é isso? Ai, gente, não é brasileiro, não. Calma que ainda não chegamos nessa parte, não, viu, gente? Essa parte tem que eu entendo outros idiomas. Eu vou chegar um dia, mas não é hoje. Vou me estacionar aqui na casa da amiga. Tinguindong, 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 tinguindong. Peraí, gente, mas não é porque ela não é brasileira que eu não posso invadir a casa dela, né? Eu posso sim. Gente, mas eu não cheguei nem a fazer nada. Que mundo cruel. Quando eu falo pra vocês que as pessoas são cruéis, ninguém acredita em mim, gente. Ninguém acredita. Começando por mim, que eu sou super cruel. Mas não toca nesse assunto que eu não gosto. Não toquem nesse assunto, gente. Não toquem. Ai, gente, eu amo esse quadro de invadir a casa dos outros, gente. É tudo na minha vida, assim. É tudo. É sério, é tudo. O Jingle Bell acabou o papel. Não faz mal, não faz mal. Eu limpo com o jornal. Eis agora saber onde é o cofre dessa casa aqui, né, gente? Não adianta nada invadir não saber onde é que é o cofre. Mas tem que descobrir onde é que é esse aqui, Brasil. Tem que descobrir. Não, gente. Isso aqui é inadmissível. Inadmissível. Preciso saber onde é que é o cofre dessa casa aqui, viu? Gente, onde é o cofre dessa casa? Eu não queria apelar. Eu não queria. Eu não me orgulho disso. Eu não me orgulho mais. Eu tenho que trabalhar, gente. Eu tô aqui trabalhando. Cofre da casa nova em Brookhaven, né? Vamos ver qual é a casa aqui agora. Né? A gente tem que descobrir. O primeiro cofre que eu vou mostrar pra vocês, na verdade, não é uma casa que vocês estão pensando e tal. A gente vai entrar aqui dentro. Achei, achei, achei. E se eu não me engano, fica aqui no lado esquerdo. O cofre aqui dentro desse quadro. E aqui na direita o cofre principal. Gente, é aqui. Gente, é aqui, ó. Tava na minha cara esse tempo todo. Só eu não vi. Não, 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 não. Era pra ser aqui. Era pra ser aqui. Fica aqui por enquanto, querida. Fica aí pensando na sua vida. Né? Pensa na vida aí. E aqui, beleza, instala, véi. Basicamente, se a gente clicar aqui em cima, vai liberar aqui meio que uma alça-panda. Achei, Brasil, amado. Brasil. Achei. Tava na minha cabeça, só eu não vi. Menino, olha aqui, menino. Oi, papinho. Oi, oi. Oi, tudo bom? Tudo bom, querido? Eu nunca ia te achar. Eu nunca ia achar você. Mas achei, achei, achei. Gente, a dona da casa. Ai, ei, ei. Pra você nunca mais na sua vida aprender a mexer comigo. A próxima vítima é a sua irmã. Oi, bom dia. Fecha, fecha Fechou, fechou o Brasil É minha chance, é peita É o Brasil, é o Neymar É gol Acharam que eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei, eu estou aqui Ai, 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 ai Não adianta Eu tenho que estar banhindo Eu volto Boa noite Boa noite Boa noite Querida, não ignore Não ignore Tu fechou a cochina na minha cara Boa noite Boa noite Olá, olá Vai lá Eita, a menina A menina vai roubar meu cofre A menina vai roubar meu cofre Ai, ai Ai, ela vai roubar meu cofre Sai do 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 meu cofre Maluca Maluca Você está ficando maluca Isso, moça Boa, moça Sua serpente Pente, deixa o cofre dela que é meu Quer roubar o que é meu, rapaz É brincadeira Boa noite Ding dong Ah, você vai escrever uma placa Porque você não tem coragem de vir falar comigo É sério isso Busca o filho Ai gente, não é brasileira não Já que não tem como eu falar com ela Não tem como eu interagir Aí eu já vou logo pro esquema Já vou logo roubar aqui já Vamos pro próximo Vamos pro próximo Gente, até agora Até agora eu não consigo invadir casa Só no meu plano Não é um problema, porque a minha intenção é só invadir Mas sempre é bom usar o planinho Tá cheio de casa por aqui O Duda sem dono Boa noite Boa noite Moça Não vai responder não Vai responder Ai, não Não, não Não cofre Ai, não cofre Ai, não cofre Ai, não cofre Gente, meu cofre Sai daqui, sua serpente Sai daqui Sai daqui, você tá ficando maluca Você tá louca Você tá louca Ai, ai Peguei primeiro que ela, Brasil Ai Abre Ai Perdeu, babaca Ai Ai Ai, minha filha tá vindo atrás de mim Armada, gente Ai, socorro, Brasil Ai, socorro, Brasil Ai, gente Ai Eu tô trabalhando Eu, hein O bagulho vai ficar feio Vai mesmo, viu Querida Vai mesmo Querida Eu não tenho medo de Querida Pra morrer, né Morrer 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 pra vocês duas Vocês duas Ai, ai, ai Nem se vier dez de vocês Eita, gente Peraí, peraí Que agora deu ruim, Brasil Seguinte, tropa Não se mexe Agora deu ruim também Tem muita gente armada Vamos aí Moça Depois você rouba a gente A gente tá brigando, moça Depois você rouba Ai, gente Juntou a tropa atrás de mim Ai, Brasil Ai, Brasil Ai, deu ruim, Brasil Ai Olha a casa Olha a casa Era uma casa Muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia entrar Não era, não Porque na casa Não tinha chão Não tinha chão Mas era feito Com a casa Não tinha chão Ai, Brasil Trancar a casa Ai, Brasil Trancar a casa Ai, se esconde Ai, gente Ai, gente Ai, Brasil Ai, socorro Gente, eu procurei Eu procurei briga com a cidade toda Gente, o que é isso? Pobre é você Pobre é você O que é isso, gente? Eu não te perguntei A treta, Brasil A treta Nicole, você tá briguenta Nicole O que você tá fazendo Na minha casa? Nicole, você tá briguenta Nicole A Nicole tá barraqueira Ai, essa é a casa da Nicole Nicole Nicole, posso ir na sua casa? Pegar as formigas? Tá cheio de formiga na casa dela, gente Preciso limpar Não pesa só Pode Ai, que chique, gente Ela deixou Nossa, ela deixou Abre aqui, Mona Abre aí Abre aí Abre aí Abre aí pra mim Menina, essa aqui tá com cara de golpe, viu? Abre aí, querida Abre aí Ela vai me banir Abre aí, querida Abre aí Gente, que menina barraqueira Olha o golpe que essa menina tá me aplicando Tá bom, eu vou abrir Vai abrir, é? Aham Abre aí Olha, ela abriu, gente Que estranho Muito estranho Vou limpar, viu? Vou limpar as formigas Eu falei pra vocês, gente Que tava com cara de golpe Ela não ia deixar entrar na casa dela Eu já ia fazer uma limpeza nela, ó Já ia começar limpando ela já, né? Mas já que ela não deixou Eu trabalhar Tá bom, então Nossa, Nicole Tu deixou a porta aberta, Nicole Obrigada, Nicole Ai, Nicole Vacilou, Nicole Vacilou, tomou, Nicole A regra é clara, Nicole Ai, eu errei a bomba, Brasil Eu errei a bomba Gente, deu ruim Vou te arrastar pra cima Ai, Brasil Eu vou te arrastar pra cima Ai, eu vou te arrastar pra cima Ai, eu vou te arrastar pra cima Pisa, pisa, pisa Pisa, menos Pisa, menos Pisa, pisa, pisa Pisa, menos Valeu, Nicole Valeu, Nicole! 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 Nossa, Deus! Olha a vida atrás de mim! Valeu, Nicole! Valeu, Nicole! É, gente! Já perturbei demais hoje, né? Já deu também, né? Já deu! Já deu uma passadinha ali pra falar com as meninas, que era só brincadeira, né? Que era só brincadeira! Eu não tenho culpa que elas caíram no mesmo dia que eu, no mesmo mapa que eu, no dia que eu tenho que invadir a casa dos outros! Aí, eu não tenho culpa! Mas é isso, pessoal! O vídeo vai terminando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Um beijão! Amanhã tem mais de novo aqui no canal! E eu espero vocês aqui! Tchau!